A Escola Cidadã Integral Técnica Estadual Daura Santiago Rangel A Escola Estadual Daura Santiago Rangel é uma escola localizada na cidade de João Pessoa no bairro José Américo, única no bairro estadual No ano de 2018, a escola foi contemplada com o Programa das Escolas Cidadãs Integral adotando um novo modelo pedagógico e de gestão escolar centrado no protagonismo e no projeto de vida dos estudantes apresentando uma proposta pedagógica diferenciada e modelo de gestão escolar descentralizada A articulação dos conteúdos da Base Nacional Comum com o currículo da parte diversificada visa formar pessoas com capacidade para o exercício da cidadania e habilidades para o mundo do trabalho Além do mais, tem os cursos técnico em informática e técnico em venda que visam preparar os jovens para o mercado de trabalho onde procura-se enxergar o estudante como um ser historicamente situado com necessidades, interesses e potencialidades A escola traz como projeto de intervenção pedagógica aspas, a luz do saber, cultura, memória e as novas tecnologias no projeto de ensino e aprendizagem Um dos copos do projeto é trabalhar o protagonismo juvenil e a importância da valorização da cultura paraibana assim como também da autonomia e solidariedade Apresentando a partir do artista e da produção artística do nosso querido paraibano de Chaxo do Candeiro A cultura é a memória da Paraíba e a relação com as novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem Acompanhe a apresentação da Escola Cidadão Integral Tecnica Estabual, Laura Santiago Rangel Com sua banda marcial Traz como faixas, projeto de vida Área técnica Esporte e saúde é saúde Acompanhe a apresentação da Escola Cidade 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 Acompanhe a apresentação da Escola Cidade